Estendeu a mão ao rival Alan Prost quando não sabia que estava sendo filmado E depois o abraçou quando tinha certeza que estava diante das câmeras do mundo Senti que foi um abraço sincero, disse Prost É uma pena que durante todos esses anos nós não fomos amigos Mas para a Fórmula 1 talvez tenha sido melhor assim Não poderia ser diferente, afinal de contas nós dois somos esportistas, profissionais, estamos campeões do mundo A homenagem mais importante que Senna recebeu na Austrália aconteceu ao embalo de uma super estrela do rock Foi durante o show de Tina Turner em Adelaide, logo após a corrida Diante de 40 mil pessoas a cantora chamou Senna para o palco Um abraço e uma declaração Sou fã dele, estou emocionada, disse Tina Divirtam-se muito, volto no ano que vem, disse Ayrton Senna Ele não só deu o conselho, mas também o seguiu Ao lado da namorada Adriane, Senna aproveitou cada instante E para homenageá-lo, Tina Turner cantou o Simply the Best Simplesmente o Melhor Paraná Gr наша E para homenageá-lo, gente no favor Agora só